E aí pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo nesse vídeo, hoje eu vou falar toda a verdade sobre uma plataforma chamada A.A. Jogo Essa plataforma aí que tá fazendo bastante sucesso, muita gente tá falando Pediram pra eu fazer um vídeo aí falando dessa plataforma Então eu decidi fazer esse vídeo aí pra você Pra ajudar você que tá em dúvida se ela paga mesmo, se vale a pena, se tem bônus, se não tem Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te falar toda a verdade sobre a A.A. Jogo Então pessoal, eu testei essa plataforma durante 40 dias Joguei vários joguinhos lá, tem bastante jogo, essa plataforma tem uns joguinhos diferentes até das outras plataformas Uns joguinhos ali bem legais, bem legais assim Cara, tudo que eu testei ali eu consegui fazer uma grana, todos os jogos no geral Consegui fazer mais ou menos uns R$1.700 testando nesses dias aí que eu testei Só que cara, tem um problema muito grande nessa plataforma aí, a A.A. Jogo Que ela te promete dar um bônus lá, aí você não consegue sacar esse bônus Eles meio que prendem ali teu bônus pra tu jogar e perder o bônus, né E aí tu não consegue sacar esse valor de bônus deles Então achei muito chato isso aí porque não é um bônus de verdade, né Não é igual outras plataformas aí que você coloca, por exemplo, 100 reais e ganha mais 100 de bônus Mas é 100 reais, bônus de verdade, se você quiser sacar você consegue sacar Se você quiser usar esse bônus pra jogar você usa Só que na A.A. Jogo você não consegue sacar esse bônus Outra coisa pessoal, eu tô com dinheiro preso lá na A.A. Jogo Eu tô com mais ou menos quase 2 mil reais lá preso De valor de jogo mesmo, não é nem de bônus E esses aulas eles não estão liberando pra mim Tentei em contato com o suporte lá Ninguém me deu atenção, o suporte é horrível, não tem suporte Eles respondem só por e-mail, no e-mail demora faz um mês pra responder Então não utilize essa plataforma aí A.A. Jogo Porque vocês vão ter dor de cabeça com essa plataforma assim como eu estou tendo Tô com quase 2 mil reais lá preso e não consigo sacar Já fazem 20 dias que eu tô tentando sacar e não tá dando certo Porém, eu testei outra plataforma, outra plataforma de jogos E essa outra plataforma tá pagando direitinho Eu testei mais ou menos uns dois meses testei ela E cara, eu consigo sacar uma vez por dia Eles liberam saque no Pix Achei bem legal, porque eles não cobram taxa nenhuma É livre, você pode fazer um saque diário Não cobra taxa, em 2, 3 minutos cai na sua conta Essa plataforma tá dando muito certo pra mim Essa outra plataforma que eu tô testando Até pra te ajudar, eu vou deixar o site aqui embaixo Dessa plataforma Essa que tá pagando todo dia aqui E tem umas estratégias do Fortuny Tiger O jogo do Tigrinho Fortuny Rabbit Tem várias estratégias aí que você pode utilizar Nessa plataforma que tá dando certo, tá bom? Então vai tá aqui embaixo na descrição do vídeo O link aí pra você se cadastrar E você também conseguir sacar esses valores aí na plataforma Tá bom? Bom pessoal, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado aí de coração Que você consiga também jogar os seus jogos e sacar esse valor Porque é isso que a gente quer, né? A gente quer jogar e conseguir sacar o valor pra poder usar Então eu espero de coração que você consiga nessa plataforma que eu tô indicando aqui pra vocês E aí depois me conta se você conseguiu fazer o cadastro Se você conseguiu aí acessar Me conta aí nos comentários aí, tá bom? Eu fico por aqui pessoal Um forte abraço e até mais